Fala meu povo, ae finalmente, estou aqui com o Dr. Manhattan Fake News, eita, por que? Porque você não é o Calvin, você é o Dr. Manhattan Fake News, mas eu sei tudo o que vai acontecer nessa série, vamos falar finalmente do oitavo episódio de Watchmen, para quem estava perdido no Tempo Espaço, domingo não teve live, pois estávamos na CCXP 2019, inclusive teve live daquele dia, teve muito conteúdo nos stories, estávamos lá com a galera em São Paulo, ao vivo, criando um conteúdo incrível para vocês, e estamos agora, sem voz, gripados, sim, nos atualizando de tudo que deixamos para trás, desculpa pela tosse, mas é porque ela foi real, e provavelmente pode acontecer de novo nesse vídeo, mas estamos aqui nos atualizando, hoje de manhã saiu o vídeo sobre a série His Dark Materials, sexto episódio já foi review usado por nós, eu vou deixar o link aqui na descrição para quem perdeu, ou é só procurar aqui na timeline do YouTube, e agora vamos falar do oitavo episódio de Watchmen, o polêmico episódio chamado Então Deus Entrou no Bar, finalmente a complementação daquele episódio lá, da nossa espectral maravilhosa. Então, eu gostaria de fazer um parênteses. Parênteses. Eu fiquei estranhando a forma de chamar ele de Deus, no título, porque ele inicia o episódio entrando no bar de fato, e aí eu fiquei pensando assim, caraca, igualaram ele a um Deus, mesmo, de fato. Ele aceita isso, e algumas vezes no episódio chamam ele de Deus, e ele não se importa. É, mas eu acho que ele só não se importa, não é um título que ele... Ele não se coloca na posição... É, eu acho que não é um título que ele se vangloria, ele nem tem esse conceito de vaidade, eu acho, sabe? Não. Ele é muito qualquer coisa, gente, e vai vivendo, vocês são um saco. Ele não olha pra humanidade com cara de, ai, vocês são um saco. Ele olha com essa cara, menos pra anjo. Acho que é indiferença mesmo, tipo... Então, mas vocês são meio que um saco, né? Não, mas aí seria ruim. Ele não olha como se fosse um saco. Não, é um tédio constante. É um tédio constante que ele vive. Porque é chato você saber tudo que vai acontecer, e as pessoas ali, tipo, vivendo seus micro-universos finitos, de início, meio e fim de vida, e ele falando, ai, meu Deus do céu, a vida é cíclica, é tudo cíclico, o povo é a galinha, sabe? Eu acho que ele tem essa cara de tédio. Essa bola aqui significa o tédio dele, sabe? Eu falei, a vida é um cíclico, eu vou botar na testa pra ver se vocês entendem que é tudo um cíclico. É isso. É contínuo, né? É, cara. O tempo é contínuo. E a gente, a humanidade, é muito finita, a nossa percepção é, tipo, acontece alguma coisa ruim, ai, meu Deus, minha vida vai acabar. Ah, acontece uma coisa boa. Meu Deus, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Tipo, para, sabe? Tá tudo igual, é só a vida. Ele é muito assim, né? Exato. Ai, eu sou fã de Doutor Manhattan e de seu tédio constante. É, isso que eu ia te perguntar. Pra você, como é que foi ser apresentada pra ele pela primeira vez? Então, pois é, eu não lembro do filme, né? Já falei isso algumas vezes. Eu vi o filme pouco me importando por ele, literalmente. Não li a HQ. Já falei algumas vezes que quero ler agora, depois da série. Me interessei, porque o filme não me trouxe esse interesse. Então, mas eu acho que esse momento que apareceu o Doutor Manhattan é ideal assistir o filme. Ah, pro filme? Porque não faz diferença. Ah, pode ser. Não faz diferença. Antes do episódio? É, porque assim, os dez últimos minutos do filme é o que realmente dá uma estragada fode na parada. Tá. Mas até os dez últimos minutos, pra apresentar e você entender mais ou menos como funciona aquele universo... Ele tá tentando convencer desde o primeiro episódio. Aí agora é o momento ideal. Não, mas é. Agora que você viu o Doutor Manhattan, eu acho que é legal. Ih, não. Eu gostei do Doutor Manhattan. Eu achei... Eu vi algumas pessoas reclamando de algumas coisas na internet durante toda essa semana. Que não tem sentido. Não faz sentido, já vou dizer que não faz sentido, ponto, vira página, não quero nem falar com vocês. Mas... Toda reclamação do Doutor Manhattan não faz sentido. Cara, não faz, porque assim, primeiro, eu acho que a gente tem que parar de mimimi, de acreditar que as coisas no entretenimento tem que ser da forma que a gente imagina. Exato. Caraca, sabe, tu quer fazer uma parada? Vai lá e faz um filme. Vai lá e faz uma série, vai lá e escreve um livro, vai lá e faz uma fanart. Bota no Instagram e fala, é assim que eu vejo o Doutor Manhattan. Pronto, seja feliz assim. Mas o cara que decidiu fazer a série, ele fez do jeito dele, do jeito que ele idealizou e do jeito que ele achou mais maneiro. É uma série que tá focando super na questão de minorias e preconceitos. Então, eu achei fantástico ele colocar um cara negro e eu sei que incomodou muita gente, o cara negro ser o Doutor Manhattan. Então, superem e revejam o ótimo que vocês não viram direito. Vocês estão agindo como a série tá dizendo que não é pra agir, entendeu? Rolê do cíclico, ouve a galinha, é isso aí. Então, eu acho que é muito bizarro as pessoas reclamarem e prestarem atenção no estético quando existe uma mensagem tão incrível sendo passada no episódio. Então, sabe um... Lembra que a gente fez aqui um vídeo chamado A Teoria do Ovo? Sim, muito tempo, de Westworld, né? Isso. Cara, eu acho essencial procurar... Não é? Vou botar o link aqui na descrição. A Teoria do Ovo é essencial pra entender como funciona a cabeça do Doutor Manhattan. Eu acho que é muito isso. Real, assim. Não é? E eu acho que ele acaba conectando vários conceitos diferentes, até de super-herói, assim. Porque ele é um cara que não se considera um herói. Tanto que ele fala pra Angela, tipo, eu fiz aquelas coisas que eu fiz porque eu achei que era o que as pessoas queriam que eu fizesse. Mas hoje eu me arrependo. Esse conceito dele de ser alguém de fora que tem um super-poder, alguém de fora, assim, que não é humano, enfim, que não tem os conceitos humanos que a gente sabe. Porque a gente sabe como ele foi criado. Mas uma pessoa que não é um humano comum, tipo, não é um policial, que teoricamente é o super-herói social que a gente tem aqui na Terra, ele é um cara que tem super-poderes. Então, ele se colocou na posição de salvar. E ele fez coisas orientadas por pessoas muito poderosas que ele achou que realmente fosse salvar. E não tava salvando ninguém, ele tava prejudicando. Então, quantos super-heróis a gente já não viu fazendo a mesma coisa, sabe? Exatamente, exatamente. Eu acho que é um conceito que bate muito nessa trave aí do, vamos refletir? Quem você é idolatra? O que é perfeito pra você? Porque ele, teoricamente, é um ser perfeito, né? Então, mas eu acho que pra ser ou não ser perfeito, você tem que se considerar perfeito também. E ele não se considera. Ele não se considera. Ele tá cagando pra esse conceito de perfeição. É. E eu acho isso muito legal. Agora, assim, esse cara, é porque eu não conheço a história dele, o original e tudo mais, mas esse cara, ele é movido por amor, né, gente? Existe um love story de Doutor Manhattan bizarro, ele tá pior do que Ted Mosby e Ross Geller. É porque, é, ele, exato, é o Ted Mosby com super-poderes. É isso, né? É o Ross Geller com super-poderes. Isso, 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 isso. É isso, né? É isso. Porque é... É porque ele consegue controlar e manipular tudo e todos, menos o amor. É. E aí, o amor se torna algo muito incompreensível pra um ser que compreende tudo. Pra ele também, né? Mas eu fiquei impressionada, assim, com os sacrifícios que ele fez pela Ângela. E foi realmente pela Ângela, né? É. Não era nada mais, assim, porque, sei lá, eu esperava uma super-revelação do tipo a Ângela é um ícone do universo e ela precisa ser protegida. Não, não. Gata mesmo, só. Olhou e falou, hum, gatinha essa, hein? Vou me sacrificar. E foi. O que é o Manhattan, querido? Prioridades, sabe? Achei muito legal isso. É. Ele é muito... Ah, vou no bar encontrar a Ângela. E vou chavecar a Ângela. Usando conceitos de futuro que só eu conheço. Acho muito engraçado. Assim, desculpa pra quem tá aí falando, meu Deus, eu tô amarrada, eu amo. Mas é isso. E a metáfora da Ângela pra Zeus, dando uma de Zeus... É, mas é... Incrível. Impecável. É um episódio impecável demais, cara. É muito perfeito. Agora sim, preciso enaltecer a obra de arte que foi esse episódio. A gente teve alguns episódios nessa primeira temporada de Watchmen que foram artisticamente muito bonitos. Teve os das séries Doze Minutes, que ficava retornando nos anos 40, depois anos 80, enfim, isso foi muito legal. A gente teve aqueles primeiros episódios em que falava de 1921 e o ataque de Tulsa, que eram artisticamente incríveis e doloridos ao mesmo tempo. Sim. O último episódio, o sétimo, foi surreal. Explodiu a cabeça de todo mundo, deixou todo mundo babando no chão de amores pela série. Mas esse... E é intenso, porque ele bota um episódio com muita ação. É. E um episódio com muita descoberta. É, pois é. Eles vão intercalando bem. A ação vem junto com as dúvidas e a pausa pra você descobrir. É tipo, ah, joga um montão de informação na sua cara. Agora senta aqui e deixa eu te explicar o que você não entendeu. Mas eu acho que esse cara, o showrunner dessa série, o que idealizou essa série, ele tá fazendo jus à história original. Sim. Ele tá fazendo jus ao que talvez o Alan Moore tivesse idealizado pro futuro de Watchmen, considerando todos os conceitos que ele já criticava. Ele continua criticando e enaltecendo exatamente os mesmos pontos. Acho isso fantástico. Mas eu preciso dizer que além de um ótimo contador de história, porque ele tá conseguindo prender a gente no laço até o final. Ele já entregou revelações da história, tipo esse episódio que revelou do Sheriff Judge. Isso que ele faz zera vários assuntos da série. E a gente fica assim, ok, a questão do Sheriff Judge não era nada. Não tinha nada de especial. Foi só a Ângela que contou mesmo. E aí a história virou ciclo de novo. E é isso. Não é incrível? Zerou. Não é incrível que tudo isso, tipo, Sétima Cavalaria, Kung Kluks Klan... Lembra que eu falei no episódio passado? Aham. Que a Kung Kluks Klan e a Sétima Cavalaria, nessa história, é só um artifício pra chamar nossa atenção e gerar uma discussão social. Sim. Mas que não faz parte da história. Não, pois é. Eles foram elementos inseridos na história por conta da Ângela e do que ela tá vivendo. E o que ela tá vivendo é consequência do que ela falou. Então, você fica meio que sem saber como as coisas começam. É muito efeito borboleta, né? É, só que eu acho que... Só que é o contrário. É. Só que eu acho que isso, artisticamente falando, como contação de história, foi um artifício fantástico que o showrunner criou pra poder, ao mesmo tempo, agradar todo mundo que é fã da HQ. E aí eles acabam ficando sem chão, porque eles tão ali, ó, criticando, criticando, criticando. No momento que ele fecha o ciclo assim, as pessoas ficam, mas... Então... Hum... Entendi. Próximo tema. Reclamo, reclamo. E ele tem feito isso o tempo todo, sabe? Ele vai quebrando a expectativa das pessoas. Então, pra mim, ele já é, assim, merecedor de qualquer premiação em 2020 sobre contação de história. Seja roteiro, montagem de episódio, fotografia, tudo tá, assim, fantástico, fenomenal e impecável. Não tem comparação pra Watchmen com relação a isso esse ano. Legal. E outra parada que eu queria dizer também sobre ele, é que a expectativa que ele cria dentro do próprio roteiro da série, pro desfecho, é destruído em todo episódio. É. O desfecho em si, é a chave, que a gente fica tentando descobrir qual é desde o começo da série, e não dá pra saber. Porque, teoricamente, nesse episódio, o Doutor Manhattan desintegrou. E nós temos uma... Não, não, ele explicou. Ele foi teleportado à força pro lugar onde ele não queria. Então, mas ele não tá mais na Terra. Para ser desintegrado. Mas ele não tá mais na Terra. Ou ele tá na Terra em algum lugar. Então, eu acho que... Lembra que a Sétima Cavalaria mostrou uma máquina que era para criar um novo Doutor Manhattan? Sim, sim, sim. Eu acho que pra criar um novo Doutor Manhattan, ele precisa destruir o original. Não destruir. Porque aí é a parada do ovo na cerveja. Ele falou que ele jamais daria... É, porque agora é ovo em tudo agora. Até na testa. Tem ovo até na tua testa aí. Ele disse lá pra Angela no bar que ele poderia passar os poderes dele, todos os poderes dele, pra qualquer pessoa. Desde que ele colocasse o que ele é, né? O pouquinho dele, assim, em alguma coisa pra pessoa consumir. Não precisa necessariamente ser geneticamente passando. É. Como é que é o nome? É bio... Qualquer coisa? Bioimpedância. Não sei. Qualquer coisa. Não, bioimpedância de gordinho. É negócio de gordinho de ficar fazendo... É o exercício lá da nutricionista. É, vai. Para. 60% de gordinho. Obrigado pela resposta. A gente não é de gordinho, é o negócio da nutricionista. Isso. É que a gente que tá gordinho. Mas a parada... Posso entrar agora em vários assuntos? Mas então, não é isso? De ele poder colocar lá a matéria... Matéria. Essa é a palavra que eu queria, inferno. Matéria. De ele colocar lá a essência dele de matéria no negocinho e passar pra pessoa. Aí a pessoa consome e vira o micro doutor Manhattan. Eles só precisam da pele dele, dele mesmo, assim. Do corpo. Ah, você acha que é físico? Eu acho que é tipo... Passei. É assim? Na energia? Ele pode fazer o que ele quiser. Ele altera a matéria, ele altera a energia, ele altera a forma. Mas ele disse que precisava botar no negocinho, eu acho. Não, ele falou que poderia passar pra outra pessoa. Poderia. Aí ela falou assim... Então quer dizer, se você alterar esse ovo aqui e eu comer esse ovo, eu posso andar sobrando ali? É, pode. Pode se dizer que sim. Ah, é importante aqui nesse parênteses, porque esse é o momento que muitos de vocês aí do outro lado que não conhecem a gente, falam, caraca, por que que eles estão falando de Watchman se eles não conhecem Watchman? Então, querido fã. É. Querido fã, apaixonado por Watchman. Fã que estava no jardim de infância na década de 70 lendo Watchman. É, porque se você não fosse fã, você não fosse pro jardim de infância. Exato. Você é precoce, você estava lá com 5 anos lendo Watchman e hoje você está aqui... Com 40. Ah, eu ia falar um termo meio chulo, mas talvez depositando regras na internet. É isso. O que que acontece? Eu sou a Cris. Eu sou o Panda. Nós somos do Coxinha Nerd, esse canal aqui que do nada você caiu no YouTube. E a gente faz reviews semanais de várias séries, várias séries que talvez a gente tenha um pouquinho mais de conhecimento de causa do que o Watchman. E o Watchman a gente simplesmente decidiu assistir porque a gente achou muito legal a história. Panda já leu as HQs, viu o filme, é fã. Eu não. Eu sou a típica clichê da internet que está falando sem conhecimento. Você é modinha. Eu não sou modinha, eu estou aqui simplesmente porque eu sou casada com ele. Entendeu? Por que não? Por que não dar para você, fã, hater de HQs, o que você tanto quer? Eu sou uma mulher apenas casada com ele, acompanhando ele aqui no vídeo. Ah, tá bom. Enfim, a gente gosta de Watchman e a gente está gostando muito da série. Decidiu comentar semanalmente com zero vínculos à HQ ou conhecimentos de causa ou depositação de regras na internet. Então, se você quiser vontade. A mania, a gente tem a mania de falar sobre logo depois do episódio. A gente tem essa mania, gente. Então, assim, não absorvemos o que aconteceu no episódio. Nada. Assistimos e sentamos com nossos amigos e falamos, caramba, eu vi um negócio muito legal. A gente não procurou... Aí você vira para a gente e fala assim, já vi, então. A gente está coçando tudo aqui, meu olho, tudo. A gente não ouve os podcasts da HBO, a gente não assiste outros vídeos de outros criadores de conteúdo, de review, a gente não lê críticas na internet, a gente faz o conteúdo como se a gente, sei lá, pudesse fazer, sabe? De forma livre e espontânea. Então, sinta-se livre para estar aqui sem julgamentos e sem depositar muitas regras. Vamos apenas trocar e engrandecer nossas experiências. É, é. Se você tiver alguma informação que é essencial para o nosso conhecimento... Comente. Comente. É sempre bem-vindo. Sou sempre irônica assim, talvez... Então, mas vamos continuar. Bom, eu sou sempre irônica assim. Sempre, o tempo todo. Acorda irônica, dorme irônica. É uma ironia gigantesca. É incrível a sua ironia. Eu falo, bom dia, Ponda Mendes. Eu já não sei se é verdade. Não vai ser bom. Talvez vai. Não sei, cara, é horrível. É um ciclo. Talvez seja um roupa ou uma galinha. Então, o que é que acontece? Várias coisas também foram explicadas nesse episódio. Sim. Primeiro, como essa ideia da Sétima Cavalaria entrou na história. Sim. Foi a Ângela. Segundo, como... E da Klan também. Exatamente. Segundo, como o Ozymandias foi parar lá na... Ah, eu achei isso muito legal. Não é? Achei bem, bem legal. Aparece o Dr. Manhattan indo até a Antártida. Sim. Que a gente queria muito saber onde é que estava a base dele. Ele ficou durante esse tempo todo lá. Foram 20 anos. Preso na Antártida. E aí, ele falou assim... Ah, eu vou ver a minha utopia. Que era... A ideia do Ozymandias era que a terra fosse daquele jeito. E o Dr. Manhattan foi lá e criou. E a história de como ele criou aquele lugar... É, eu achei poético demais, gente. Não é, cara? Preciso enaltecer essa parte da história. É, foi como... É pra mostrar como ele tem problemas com o amor, de fato. É. Porque a primeira vez que ele viu... Que ele viu pessoas fazendo amor... Foi tão marcante que ele recriou essas pessoas. Então, mas eu acho que ele é uma pessoa... Assim como várias pessoas no mundo que ouvem uma orientação e realmente seguem. Sabe? Tem muita gente no mundo. Eu sei que parece que o mundo é revoltado o tempo todo e que todo mundo vai contra as regras. Mas não. Existem pessoas que realmente constroem. Baseado em ensinamentos. E ele era novinho. Estava vivendo um período de guerra em 1936. Um período complicado pra todo mundo. O pai dele era descendente de judeus, sabe? Era um período complicado, num país complicado. Exato. E ele foi montando a vida e construindo uma forma de pensar. E ele aprendeu tudo, né? Ele absorveu tudo. É, e os ensinamentos, né? É que nem ele falando da cúpula onde tinha os borboleiros. Ele falava, mal eu saberia que aquilo seria a base do aprendizado para eu criar a Lua e a Europa. Ele é muito fantástico. Eu achei, assim, a construção do personagem muito ética, sabe? Muitas vezes na vida todo mundo erra tentando acertar. Erra seguindo orientações. A gente mesmo hoje, em 2019, a gente está vivendo um período de questionar os ensinamentos dos nossos pais, dos nossos avós. Porque são conceitos baseados em pré-conceitos. E a gente está aprendendo a ser diferente. A gente também está errando muito. E no futuro, daqui a duas gerações, a gente vai ver essa geração do futuro tentando acertar e corrigir pré-conceitos que a gente cria hoje, baseado em nada. Então, eu acho que ele é essa pessoa que passa meio que ele tem todos os superpoderes, ele tem essa presença diferenciada no tempo. Mas, ainda assim, ele comete erros porque ele vive com seres humanos. E ele segue orientações erradas também. A pergunta que não quer calar é, você acha que ele aprisionou o Ozymandias? Não, ele fez o que o Ozymandias queria, né? Não, ele criou o lugar, certo? Aí ele ficou de saco cheio do lugar. Porque as pessoas não eram... Por mais que se tornasse exatamente o que ele criou, não era o que ele queria. Sim. E aí as pessoas se tornaram perfeitas e a perfeição... Cansa ele. Cansa. Aí o Ozymandias fala assim... Aí ele foi embora. E ele sabia o efeito que isso deixou lá naquelas pessoas. Ele fez falta. Ele era o pai. Ele era o pai, né, gente? Ele era o pai daquelas pessoas. Aí ele falou, você quer ser admirado e agraciado 100% do seu tempo na sua utopia? Sim. Ele sabia que o Ozymandias não ia conseguir deixar. Claro. Não ia conseguir sair de lá. Cara, foi uma prisão. Foi um castigo. Mas eu acho que foi de mútuo conhecimento. Foi um castigo contra a inteligência do Ozymandias. Então, mas eu acho que foi de mútuo conhecimento porque ele estava acionando ali naquele momento a amnésia. É. E ele ia esquecer. Ele não ia nem lembrar que ele fez isso mais. Foi mútuo conhecimento. O Ozymandias sabia que isso ia acontecer ali agora. E ele optou. Ele estava cansado, entediado, de saco cheio. A terra é chata. O povo é chato. Todo mundo é chato. Que inferno. E aí ele foi, sabe? Eu acho que naquele momento essa era a melhor opção para todo mundo. Agora, dez anos depois, não é mais. É a melhor opção para ninguém. Porque, de novo, todo mundo muda. E eu acho essas pequenas mensagens que a série traz para a gente muito sensacionais. Todo mundo muda. Todo mundo evolui. Todo mundo se transforma. E é isso, gente. Aceita. Inclusive as pessoas que foram criadas pelo Dr. Mahato. Eles adquiriram personalidade própria. Se você assistiu o episódio, quando bateu lá a legendinha, você desligou o episódio e falou, nossa, que episódio incrível. E você não assistiu até o final dos créditos, você perdeu uma cena extra. Não uma cena extra, é quase meio episódio extra, que é gigante a série. É gigante. Incrível. Incrível. É bem bonito mesmo. Tem o bolinho, é aniversário de 70 anos, 12 mães. E tem a ferradura, que teoricamente vai fazer com que ele fuja, né? Vai ajudar ele a fugir da Terra, daquele lugar para a Terra, de volta. O próprio ser, o primeiro ser daquele lugar, ele deu a saída. É. Agora sim, o que eu achei mais incrível de todo esse episódio, é que com todas essas histórias, com todos esses conceitos, com todos esses ensinamentos, a única coisa relevante, entre aspas, para a história da série é entendermos como que o avô da Ângela se meteu nessa história, foi por causa dela mesma. E entendemos qual é a ligação do Asimandes com a Ângela. É. Existe uma conexão. O John. É. É isso. E esses eram questionamentos que geraram vídeos e teorias e confusões na cabeça de todo mundo. E para você ver como essa série é complexa, ela é tão gigantesca e tão magnânima nos seus conceitos, que isso aqui de segundo da história é a resposta que todo mundo esperava ter. Ela é de fato construída de trás para frente. É. Ela é só assim. Exato. Só assim. É só você ver no final para você entender o início. Ela questiona a nossa forma de raciocinar sobre histórias. Ela vira e fala assim, gente, pega tudo isso que você está acostumado de começo, meio e fim e bagunça, porque eu não conto história desse jeito. Mas o interessante dessa história é que assim, ela tem um final. Sim. E esse final, ele acontece de dois pontos. Esses dois pontos abrem quatro pontos. E o início da série, ele te joga tanta informação, são tantos pontos soltos, que você fica, nossa, aonde que vai chegar? Que bagunça. Tanto que a galera que não conhecia a história, que não conhecia nada, assistiu o primeiro e o segundo episódio e falou, caramba, tanta coisa, cara. O que está acontecendo, né? É. É verdade. Mas a HQ é assim, o filme é um pouco assim também, e você fica meio tipo, uou, é muita coisa. Eu amei, só sei disso, eu amei esse episódio, eu achei ele fantástico, a história está incrível, a contação está maravilhosa, pouco me importa sobre cor da pele, quem é, onde está, por que está e quem fez, de todos os personagens. Eu acho que a gente tem que superar essa identidade visual aí que a gente idealiza das coisas. Não é o que te acrescenta e não é o que te conta a história. O que te conta a história é a história. Então eu acho que esse cara está conseguindo ser fantástico com o Watchmen, prevejo muitos prêmios, torço por muitos prêmios, além de prever. E acho que o próximo episódio da season finale vai ser arrebatador assim e vai explodir a cabeça de muita gente. Exatamente. Não espero menos do que isso, do que chegar aqui com o cérebro explodido a lá Michael Bay para vocês. É isso que eu espero. É isso? É isso. Obrigada a todo mundo que assistiu o vídeo. Lembrando que domingo tem live pós-episódio, então estaremos aqui só essa semana que foi excepcionalmente o vídeo, porque estávamos na CCXP e achamos mais prático entregar o vídeo para vocês. E domingo é o último episódio. Exatamente. Da temporada. E a história está nesse ponto e você não tem ideia do que esperar. Do que esperar. Se você tem alguma ideia, deixa aqui nos comentários. Inclusive, quando o Ozymandias, só um adendinho assim, quando o Ozymandias sai da cúpula dele e vai para o espaço, que aparece aquele planeta de fundo, algumas pessoas falaram que era Júpiter e que muito possivelmente a Lua era a Europa, nos comentários da nossa live. Parabéns a todos os envolvidos nesta teoria. A gente é incrível. Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.